O preço das hortaliças, legumes e frutas tem pesado no bolso do consumidor, então Flotone. Mas tem gente que consegue driblar os preços, ó, com a palavrinha-chave do brasileiro. Criatividade, balança a reportagem. Na Feira Livre, o preço das hortaliças, legumes e frutas está na mira dos consumidores. A escolha aqui leva em conta o preço e a qualidade na hora de comprar. Agora que começou a chover, que vai começar a melhorar, né? Eu acho que ainda é resquício da seca, tem que fazer pesquisa. Tem que olhar, né? Tem que procurar as bancas, porque não são todas as bancas que tem preço bom, não. O equilíbrio da balança de preços entre o produtor, o comerciante e o consumidor final nessa época do ano é afetada diretamente por dois fatores, o clima, por conta da chuva, e também o transporte, o preço do combustível. Muitas mercadorias aqui vêm de fora. Samuel é pequeno produtor de hortaliças em Teoflotone. Para abastecer os clientes, enfrenta dificuldades. Difícil demais, moço, o insumo está caro demais. Tudo caro. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, conhecido como prévia da inflação para o mês, acelerou 0,53% em novembro, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Frutas, verduras, legumes têm participação influente nesse indicador. Nessa época do ano, os supermercados trabalham para garantir o melhor preço e qualidade aos clientes. As hortaliças precisam de maior atenção por ser afetadas pelo tempo chuvoso. William diz que além dos CEAS em Teoflotone, a empresa tem suporte de pequenos fornecedores locais. Com esse período agora, a gente procura uma demora maior diversificando nossos fornecedores. É muito importante isso. Por quê? Porque a gente sabe também que esses pequenos produtores também sofrem nesse período. Então, eles também não podem manter esses produtos bastante tempo ou muito tempo em estoque. Então, a gente sabe que a gente chegando até eles, a negociação, a gente tenta comprar toda a demanda que eles têm um preço melhor para chegar ao nosso consumidor final. Assim, a gente desfica os nossos fornecedores e também fazendo com que a gente não cumpra somente do CEASA. Segundo William, tudo é feito para evitar ao máximo repassar custos aos clientes nessa época de alto consumo de alimentos pela população. Nessa época do ano, a gente sabe que a dificuldade é para todos, tanto para os supermercados, para os clientes finais, também como a gente acredita para os próprios fornecedores que nos fornecem. Então, a gente tenta diversificar o número maior de pessoas na compra, principalmente dos pequenos produtores. Isso faz com que a gente tenha uma quantidade maior de compra na mão desses pequenos produtores, fazendo com que a qualidade, o preço, às vezes, tente chegar aqui o menor possível.